Eu trouxe os casos de abuso, notificação do ano de 2020 e do ano de 2021. Temos aqui a faixa etária e o número de casos de masculino e feminino. De 0 a 3 anos tivemos 2 meninos, feminino e 2 meninas, no total de 4, né? De 0 a 3 anos. 3 anos, temos casos, 4 casos. Em 2020. Isso, de 4 a 6 anos, só do sexo feminino, 6, no total de 6, nessa faixa etária. De 7 a 9 anos, 1 masculino e 4 feminino, no total de 5. De 10 a 11 anos, 2 masculino e 9 feminino. De 12 a 14 anos, 4 masculino e 23 feminino, fazendo um total de 27. 44% de 12 aos 14. Isso, de uma faixa etária que acontece muito. De 15 a 17, foram 9, aliás, 0 e 8 feminino. 8 feminino. Foi fazendo 13% e o total de casos, no total, foi 61. 61 casos em 2020, né? Isso, notificados e as subnotificações, que são os casos que não chegam até o Conselho Tutelar, pode ser até maior. Agora vamos pra 2021, que eu já vi que teve um aumento, né? Muito grande. Vamos lá. Aí tem a faixa etária também, de 0 a 3 anos. Só teve um, nesse caso de 0 a 3 anos, teve um caso. O feminino, né? O feminino, de 4 a 6 anos, 4 feminina. E de 7 a 9 anos, 3 casos, foi menina, feminina. De 10 a 11 anos, 2 masculino e 13 feminino. 12 a 14 anos, foi um masculino e 55 casos femininos, fazendo um total de 67% nessa faixa etária de 12 a 14, muito grande. De 15 a 17, é 4. Aí, no total, 83 casos. Desse total de 12 a 14 anos, qual os principais tipos de denúncia? Pra gente ter um parâmetro aqui, mais ou menos. Na maioria das vezes, é o abuso sexual. É o abuso, né? A gente teve um aumento de, foram mais de 20 casos abaixo, né? Entre de 2020 pra 2021. E a gente vê que a maioria dos casos, realmente, mais de 50% em média, né? Anual, são entre 12 e 14, né? É, bastante. Você tem outro dado aí pra apresentar pra gente? Não, só trouxe esse em relação ao abuso sexual, mas lá tem de negligência. De toda forma de violação de direito, nós temos separado. Uma colega fez, inclusive, uma estatística por bairro. Também tem lá. E o que que, na questão dos bairros, o que que mais influencia aqueles bairros mais... Mais periféricos. Mais periféricos, né? É, infelizmente. Entendi. Perfeito. Perfeito.